Valteres Arraes, Valteres Arraes do Palácio de Karnak terminou a reunião dos governadores. Agora é com você, Valteres. Eu terminou, tá aqui a reunião. Gente, governador, toma aqui, por favor, pro Piauí, Maranhão e Rondônia. Foi como é que foi a reunião, governador? Foi boa? Vamos lá, começa aí. Olha, nós queremos... Eu gostaria de dizer da importância desse encontro que recebemos do Piauí. Os governadores e a representação com vários líderes do Executivo, do Legislativo, empresários, participando com os municípios desse encontro onde praticamente nós acertamos um protocolo que agora vai se transformar em leis para dar efetividade a consórcios voltados para o desenvolvimento e também decisões políticas para o desenvolvimento dessa região. Da região do Piauí, Maranhão, Tocantins, Bahia e também nas regiões serranas. Com duas rotas importantes, que é essa rota do Delta, do Parnaíba, Lençói Maranhense, Cambocín, Jericoacoara, que a gente chama Rota das Emoções, e as regiões serranas que passam aqui dessa região de Pedro II, Tianguá, em direção às nascentes do Parnaíba, Jalapão e Rio Preto. Então, uma reunião que nos permite, inclusive, ter uma agenda de trabalho às nossas equipes e os próprios governadores. Temos um encontro já programado para o estado do Ceará, um outro para o estado do Maranhão, um outro para o estado do Tocantins. E nessas reuniões de trabalho, a preocupação é em ajudar o Brasil no desenvolvimento, a partir do desenvolvimento da nossa região. Então, eu quero aqui dizer, como pelo Piauí, o quanto nos honra a presença dos governadores visitantes e, com certeza, muita disposição para muito trabalho. Bom, agora vai começar a entrevista aqui do governador? Sim, como é que eu vou fazer? Aqui da caixa aqui? Bom, vamos ver. O Alfredo está perguntando. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao governador Wellington a iniciativa dessa reunião. Nós tivemos três grandes temas aqui tratados. Eu queria, em primeiro lugar, destacar a importância da retomada do consórcio da Rota das Emoções, integrando o litoral leste do Maranhão ao litoral Piauíense e ao litoral oeste do Ceará. Esse é um grande objetivo, a integração dos lençóis com o Delta, a cidade de Parnaíba e indo até Jericoacoara. A primeira obra que nós faremos nesta área é exatamente no lado maranhense, a integração entre os lençóis e o Delta do Parnaíba. É uma estrada de 30 quilômetros que será feita pelo nosso governo nos próximos 18 meses. A obra será concluída em, no máximo, 18 meses. Além disso, outro segundo tema muito importante aqui tratado é este do Mapitoba, ou do Matopiba. É como nós pudemos fazer com que essa iniciativa da presidenta Dilma resulte num desenvolvimento para todos. Nesse sentido, há uma convergência quanto à necessidade de uma agenda ampla que contemple, sobretudo, o acesso à tecnologia a todos os produtores e a construção de uma classe média no campo. O acesso à tecnologia como caminho para que produtores hoje empobrecidos possam ter uma renda mais alta e, com isso, participarem também desse ciclo de desenvolvimento que se anuncia a partir dos investimentos e da iniciativa da presidenta Dilma. Em terceiro lugar, claro, nós discutimos como ampliar a integração da infraestrutura dessas regiões. Por isso mesmo, nós temos uma agenda comum que será detalhada nos próximos eventos, abrangendo a região sul do Maranhão do Piauí com o norte, Tocantins e o extremo-oeste da Bahia, abrangendo as questões de infraestrutura e de turismo também. E nós temos, claro, uma agenda permanente de trabalho com o governador Wellington, uma vez que nós compartilhamos muito mais do que o Rio Parnaíba. Nós compartilhamos serviços e iniciativas de ambos os lados. Nós temos já em curso a recuperação de algumas pontes que ligam Timó a Parnaíba. Nós vamos construir uma ponte que está faltando a plena integração do Baixo Parnaíba Maranhense ao Baixo Parnaíba Piauiense. E nós estamos agora nos debruçando acerca da proposta do governador Wellington de nós construirmos juntos seis pontes, sendo três de responsabilidade do governo Maranhão e três de responsabilidade do governo do Piauí. O passo seguinte, claro, é o dimensionamento dos custos e o planejamento do cronograma destas obras. Mas posso, desde logo, acentuar que o governo do Maranhão fará a ligação do delta com os lençóis maranhenses e fará esta ponte, desde logo, porque ela já está, inclusive com o projeto executivo pronto, ligando o Baixo Parnaíba do Maranhão ao Baixo Parnaíba do Piauí. A pergunta agora é para o governador Marcelo Binota, do Tocantins. Tocantins é o único dos estados do Mato Piba que não faz parte do Nordeste. Como é que vai ser essa integração Centro-Oeste do Brasil, Nordeste do Brasil? Já que o senhor disse ainda há pouco, que se considerava nordestino, que quando criaram o Fórum dos Governadores do Nordeste, você ficou com ciúme. Como é que vai ser essa integração, governador? Bom, bem, primeiramente, agradecer essa oportunidade. O que eu fui titular pelo dia no Jaco Bodecânico, nós fomos aqui fazer essa comparação, que realmente não sou mais grande, até na idade. Eu quero dizer que o que eu fui, por hoje, o Tocantins todos sabem que a sua geografia está na região norte. Mas eu acredito, e aqui eu parabenizo a todos os governadores da região nordeste pela integração. E o Tocantins não ficaria de fora dessa integração. Nós temos também da região norte o Fórum de Governadores, como o Nordeste tem também. E eu estou, e aqui me propus também, estar inserido também na região nordeste, porque eu acredito que todos os governadores, todos os estados, estão com um propósito só, de discutir a integração. Então eu não vejo dificuldades para isso. Eu acho que o Tocantins, por ser um estado muito jovem ainda, e promissor com os demais estados, e nós temos também algumas suas peculiaridades. E um tema discutido aqui, e eu quero louvar aqui os deputados presentes, os congressistas, e também os prefeitos, vereadores, porque nós tivemos uma intervenção do senhor prefeito da cidade de Corrente, não é isso? Onde ele também discutiu, nós discutimos a questão da logística. Hoje o Tocantins está mais próximo da cidade, da divisa concorrente, que da capital Terezina. Então nós temos, nós precisamos de integrar definitivamente esta região. E não sei nada diferente com o Maranhão, nós temos divisa com o Maranhão, enfim. Mas o grande vetor desta reunião também foi essa questão do projeto Matopipa, que sem dúvida nenhuma abre uma discussão mais ampla. Não vai ficar só na questão do agronegócio brasileiro, porque nós vamos expandir, discutir mais sobre a expansão desse projeto. E inserir também ministérios que estavam fora, como o Ministério do Transporte, o Ministério da Fazenda, porque aí nós vamos discutir amplamente esse projeto. Então eu quero dizer que me sinto hoje também um nordestino. Sou goiano, de nascimento, tocantinense de coração, e tenho uma agora nordestino também, porque eu quero estar definitivamente integrado, juntamente com os governadores dessa região. Governadores. Bom, agora nós encerramos aqui a entrevista coletiva do governador. Ouvimos o governador Wellington Dias, vamos ver, vamos continuar aqui. E o governador Wellington Dias vai responder uma pergunta, enquanto já está praticamente no final, já que os governadores dispuseram aqui, aquilo que fora discutido na reunião, é uma porta fechada. Portanto, a primeira reunião do Matopipa acabou. Agora os governadores estão falando exatamente sobre aquilo que aconteceu. Vai haver uma parceria entre os quatro estados, para garantir o desenvolvimento sustentável da região do Matopipa. Daniel Sousa, tem muita gente por aqui, por um daqui, por um dali, mas eu acho que deu para a gente entender o que os governadores pensam e o que pode trazer de positivo para a região do Matopipa, essa parceria entre os quatro estados brasileiros. tchau, tchau.